O curso de Sistemas de Informação da Universidade de Fevale proporciona ao aluno o contato de soluções de tecnologia apoiadas no âmbito empresarial. E o entendimento dessas soluções cruza por várias disciplinas do nosso currículo. Logo, quer entender as sub-áreas que envolvem a tecnologia e envolvem as empresas? Soluções Tecnológicas te esperam. Vem para a Universidade de Fevale e se inscreva no vestibular.